Fodido, meu, pra caralho. Foi uma grande honra pra gente estar aqui hoje, meu. Não tira o boda foda com um monte de camarada prova junto. Obrigado a todos que vieram hoje, viu? Foda pra caralho. Legal, levamos no timeiro aí. E o nosso debut da E-Selfire 2005. Middle War Combination! E o nosso debut da E-Selfire 2005. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL